Neste quadro podemos ver a firmação humanista do artista, que ao produzir esta tela em branco nos está a dizer que todos nós somos artistas, que a arte está nos olhos de quem vê e que todos partilhamos uma e só uma consciência artística, capaz de produzir tudo a partir do nada. Genial, genial. Então, Gélio. Eu até estou toda arrepiada. Soberbo. É oito. Soberbo. Vamos continuar. Sim. É, Paco. Ui. Que horror! O que é isto, Paco? Que nojo, Paco. Exatamente. Era mesmo essa a reação que o artista russo Ponytovsky pretende criar nas pessoas com esta instalação. Criando um desconforto sobre algo que é natural a todos. A visceralidade humana que é oprimida pela sociedade e que nos cria marras na consciência. Tá, a instalação está muito bem feita. Parece que vem, não é? Não é? É. Só podia ser do Ponytovsky. Pensa, só podia. Genial. É genial. Genial. Olha, podem continuar, se faz favor. Próxima sala. Zé, o que é que eu já te disse? Não podes fazer isto aqui. Não podes. A tua sorte é que estes hipsters papam tudo. Não te volte a safar, ouviste? Não te volte a safar. Epá, para com isso. Podes ir para eles, pá. 50 segundos egípster. kho-, 30 segundos. 20 segundos. Significa, música o vídeo. Esperar. Uma reunião toda mudificar a culpa. Tá покo? Às vaisス salário. Não sauves tempo.